Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, trazendo hoje pra vocês o passo a passo da aplicação do nosso maravilhoso cabedal folhagem que aprendemos na última videoaula. Eu vou deixar aqui no izinho pra vocês o link e também na descrição do vídeo do passo a passo dela, tá? Hoje nós vamos fazer a aplicação na correia, fazendo direto na correia do chinelo, tá? Então, a gente vai fazer a costura e a trama tudo direto de uma forma aí super rápida. A aulinha do corte já tem aqui no canal, vou deixar o link pra vocês também na descrição do vídeo. Vamos lá, então, pro nosso passo a passo. Já estou aqui com o chinelo cortado, nós vamos iniciar fazendo a aplicação e vamos centralizar aqui o nosso cabedal, bem no centro aqui da correia do chinelo, tá? Então, a gente vai estar iniciando e após, vamos estar fazendo as laterais. Vamos estar iniciando, então, a costura. Aqui eu vou utilizar a agulha de número seis, você pode utilizar a cinco ou outra que você goste aí de fazer as costuras. Milon zero quarenta, pra iniciar, peguei dois metros de fio. Vou começar prendendo o fio aqui na correia, vou vir de cima pra baixo, porque dessa forma o nozinho vai ficar escondido ali abaixo da trama, tá? Você leva a ponta da agulha pra uma das laterais aí pra gente fazer a costura. Vamos puxar, sempre puxando o fio com cuidado pra não cortar a correia do chinelo, tá? Meus amores, se a gente puxa o fio com muita força ou de mau jeito, ele acaba cortando. Precisamos centralizar de forma que essa pérola número dez fique bem no meio aqui da correia, tá? Pra depois dar certinho ali na hora da gente fazer a trama aqui das nossas florzinhas. Então, você vai posicionar e vamos começar costurando essa pérola de número dez aqui na frente, ó. Passa por dentro dela. Aqui no início eu vou fazer dois pontos invisíveis. Então, venho, faço o primeiro ponto. Aqui eu vou puxar com jeitinho. Posiciono ali a pérola, puxa, venho aqui por dentro dela e vou fazer mais um pontinho. Eu gosto sempre de fazer dois pontinhos aqui no início, quando a gente vai trabalhar com esses modelinhos. Vem, faz outro pontinho ali, com jeitinho. Puxa. Puxa. E volta por dentro da pérola. Feito isso, a nossa pérola número dez ficou costurada aqui no centro da correia. Então, observem aqui como é que vai ficar. Agora, nós vamos costurar todas as pérolas dez em linha reta. Ou seja, esta, esta e esta. Então, nós estamos com o fio aqui nessa pérola dez, você vem aqui por dentro das pérolas quatro, ó. Passa ali por dentro delas. Vê qual o melhor caminho aí pra você percorrer com a agulha, você precisa sair aqui, tá? Aqui eu vou subir aqui pra pérola dez, que vai ficar mais fácil. Vem aqui por dentro da pérola quatro. Passa ali por dentro dela. Vai percorrendo aí todo o caminho até chegar lá no nosso ponto de destino, que é a pérola dez do meio. Vou puxar. Venho aqui, passo por dentro dela. E agora, vou sair aqui na pérola que eu vou costurar. Esta pérola aqui, meus amores. A da linha reta. Puxa aqui, sempre vamos cuidar pra ficar bem centralizado. Aqui, posiciona a pérola, posiciona a agulha. Vou levantar aqui pra vocês visualizarem. E vou fazer o ponto. Observem que o ponto fica bem no meio da correia. Aqui, eu vou baixar. Vou sempre virando, assim, o trabalho, porque facilita na hora da costura. Aqui, eu vou puxar. E volto por dentro da pérola. Puxo. E agora, vamos lá pra próxima pérola de linha reta. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente construiu essa de número dez. Agora, a gente vai indo com jeitinho até chegar lá na próxima. Então, vou subir aqui e vou ir passando por dentro das pérolas. Agora, eu venho aqui e já estou quase chegando lá no meu ponto de destino. Agora, passo aqui por dentro da pérola de número dez. Cheguei aqui, agora, vou fazer o nosso pontinho invisível, ó. Vou levantar aqui pra vocês visualizarem. O fio está aqui. Posiciona ali a agulha bem no meio da correia. E faz ali o ponto. Puxa. E volta por dentro da pérola. Dá uma seguradinha ali e firma bem. E agora, vamos costurar a nossa última pérola de número dez. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui, passando por dentro das pérolas até chegar lá. Vamos fazer a traminha direto na correia. Vamos fazer de uma forma bem rápida. Aqui, nós vamos fazer uma traminha bem simples. Pra dar destaque total aqui pro cabedal do centro aqui do nosso chinelo, tá? Então, a gente vai fazer só uma trama florzinha ali, bem básica, com pérola seis. Pra dar um destaque bem especial aqui pro nosso chinelo. Agora, aqui, você vai centralizar. Vou levar a agulha lá pro lado de baixo, porque eu saí com o fio por cima aqui do detalhe. Então, a gente sempre tem que cuidar pra não ficar repuxando o nosso trabalho. Então, aqui, eu vou posicionar a agulha. E vou fazer aqui meu último ponto. E volto lá por dentro da pérola. Puxamos. E ficou dessa maneira aqui. Olhem só que perfeição que vai ficar esse chinelo. Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos iniciar, então, a nossa trama. Aqui, a gente vai fazer a trama florzinha, utilizando pérola seis. Então, nós vamos colocar aqui na nossa agulha quatro pérolas de número seis. Você vai colocar as quatro pérolas e você vai vir aqui. Nós estamos na pérola dez, você vem pelo sentido contrário. Passa por dentro dela. Aqui, eu vou contornar novamente por dentro delas, tá? Pra reforçar aqui. Porque aqui vai ser a saída pras nossas laterais. Então, passa aí novamente. Deixa um fiozinho duplo. Puxa bem firme. E agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Você vai ajustar o trabalho e você vai passar com a agulha por dentro aqui, ó. Da primeira pérola. Aqui, então, a gente vai centralizar a pérola número seis. Você vai posicionando aí. Se precisar, você dá uma puxadinha aqui pra alinhar essas pérolas aqui com a correia, tá? Essas pérolas aqui que vão ficar pra lateral precisam sair aqui, bem no meio da nossa correia. Pra poder ficar bem parelhinha ali a nossa trama. Aqui, você vem com um jeitinho. E faz um ponto invisível, ó. Vem com calma, com jeitinho, faz um pontinho ali. Vou sair com a agulha lá pra baixo, ó. Agora, aqui, eu vou puxar. Com jeitinho. E volto lá por dentro da pérola. Puxei. E ficou dessa maneira aqui. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Estamos aqui, costuramos esta pérola, que a gente vai trabalhar essa lateral. E vamos agora vir com a agulha e trazer para a outra pérola de número seis. E vamos costurá-la também. Para que o nosso trabalho não fique repuxado depois, tá? Então, aqui, você vai posicionar do mesmo jeito ali, bem no meio da correia. Posiciona a agulha e faz um ponto. Fiz ali o pontinho. A gente vai puxar. E voltamos lá por dentro da pérola. E agora, aqui, a gente vai trabalhar a primeira lateral da nossa trama, tá? Observem como é que ficou aqui. Ficamos dessa maneira. Agora, aqui, meus amores, tudo que a gente fizer nesta lateral, depois nós vamos fazer nesta. É exatamente igual, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo com repetições, a mesma coisa, a gente faz esse lado juntinhos. Eu inicio o outro lado com vocês, combinado? Então, vamos lá. Nós já temos uma pérola aqui. Então, a gente vai colocar agora mais cinco. Para totalizar seis. Coloquei mais cinco. Observem que o fio está saindo daquele lado da pérola, você vem dentro dela pelo sentido contrário. Puxamos. E ficou aqui a nossa primeira florzinha. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos vir aqui por dentro dessas duas pérolas da lateral e trazer aqui para a pérola da reta. Trouxe para a pérola da reta. Agora, a gente vai costurá-la. Trouxe para cá. Agora, eu venho aqui, posiciono bem no meio da correia. Posiciono a agulha. Faz ali o ponto invisível. Então, puxa. Vamos puxar e voltamos por dentro dela. Observem que ficou ali a primeira florzinha. Agora, a gente vai colocar uma pérola seis. Vou aproximar bem aqui para vocês visualizarem. O fio está saindo deste lado. A gente volta lá na pérola de onde a gente saiu, pelo sentido contrário. Você vai passar por dentro dela e puxar. Vai ficar assim. Agora, voltamos por dentro da pérola do miolinho. Vamos puxar aqui o fio. E agora, aqui, a gente vem lá no outro lado. Lá pelo sentido contrário. Então, olhem só, a gente saiu deste lado. Agora, você vem pelo outro. Puxa. E ficou, olhem só. E ficou esta linda florzinha aqui. Agora, a gente vai seguir. Vamos colocar mais cinco. Coloquei mais cinco. O fio está aqui. Venho pelo lado contrário. Puxo. Levo a agulha lá para a pérola da reta. Então, você vai vir por aqui. Passa por dentro das duas. E pega a terceira pérola, que é a nossa da reta. Aqui, você vai posicionar. Sempre alinhando o trabalho. E vamos fazer aqui o nosso ponto invisível. Bem no meio da correia. Venho com um jeitinho aqui. Faço um pontinho. E volta por dentro dela. Já tenho duas. Agora, aqui, eu vou colocar o miolinho. Coloco a pérola seis. O fio está saindo deste lado. Volto lá na pérola anterior. Pelo sentido contrário. Puxo. Ficou posicionado o miolinho. Agora, o fio está aqui. Volto por dentro da pérola do miolo. Puxo. Puxo. E aqui, saímos daquele lado. Agora, a gente vem pelo sentido contrário. Vem pelo sentido contrário. Puxa. E ficamos até o momento dessa maneira aqui. Vamos repetir. Colocamos mais cinco. Aqui é bem simples e bem rápido fazendo direto na correia. O fio sai de um lado, sentido contrário. Puxamos. Agora, a gente vem aqui pelas pérolas da reta. E trago aqui pra pérola do meio. Você vai ajustar. Posiciona a agulha. E faz ali mais um pontinho. Puxamos e voltamos por dentro dela. Agora, aqui, a gente vai aplicar o miolinho. Coloca a pérola seis. Voltamos pelo sentido contrário. Puxamos. Dessa maneira. E agora, você volta por dentro da pérola do miolo. Saímos deste lado. Viemos pelo sentido contrário. Puxa. E vamos colocar mais cinco. Aqui, vocês já viram que é só uma repetição da mesma sequência. Então, a gente vai colocando cinco pérolas, faz a florzinha e depois aplica o miolinho. Fio sai de um lado, viemos pelo sentido contrário. Puxamos. Levamos a nossa agulha lá pra pérola da reta. Esta pérola aqui. Trouxemos a agulha pra pérola da reta, posiciona. E faz o ponto. Puxamos. E voltamos por dentro dela. E agora, vamos colocar o miolo. O fio sai de um lado, sentido contrário. Você vai puxar. E você vai voltar por dentro da pérola do miolo. Agora, aqui, a gente vai vir pelo sentido contrário. Já estamos assim até o momento. Agora, aqui, meus amores, a gente vai fazer pra esta numeração aqui, que é um 37 e 38, eu vou trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito florzinhas, tá? Então, aqui, ó, começando por este lado aqui, que é o lado que tínhamos a marca. Vou trabalhar oito florzinhas iguais. Já fizemos juntos aqui. Uma, duas, três, quatro. Lu, como é que eu conto? Eu conto sempre pelo miolinho, tá, meus amores? Então, aqui eu tenho um miolinho, dois, três e quatro. Agora, aqui, eu vou fazer mais uma com vocês. Depois, eu vou pausar o vídeo e vou adiantar um pouquinho, tá? Depois, eu volto pra arrematar o fio com vocês e começar a outra lateral. Então, colocamos cinco, vem pelo sentido contrário. Passa e puxa. Vamos levar a agulha pra nossa pérola da reta. Aqui, você vai segurar o fio e fazer o ponto invisível. Puxamos. Voltamos por dentro da pérola. Vou colocar uma pérola seis e vem aqui pelo sentido contrário. Puxa. Aqui, você volta por dentro da pérola do miolo e vem aqui na pérola seis pelo sentido contrário. Já tenho cinco, agora eu vou pausar o vídeo e vocês sigam fazendo e eu já volto com vocês. Retornando aqui com vocês, meus amores, já trabalhei aqui as oito florzinhas e agora aqui eu vou arrematar o fio. Então, aqui no final, eu fiz dois pontinhos, tá? Costurei por duas vezes a pérola. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou passar por dentro de uma das pérolas da lateral, venho com a agulha lá por baixo do fiozinho. Vai ficar aqui uma laçadinha e eu já faço aqui um nozinho. Venho novamente, vou passar aqui duas vezes por dentro da laçadinha, puxo bem firme e vou esconder esses nozinhos. Não deixem nenhum nozinho aparecendo. Passo aqui por dentro dessa pérola e vou fazer aqui mais uns nozinhos de garantia. Passo lá por baixo do fiozinho, na laçadinha, vou puxar. Vou esconder e vou cortar aqui o fio. Puxa. Aqui, basta vir e cortar. E ficou assim a nossa primeira lateral. Olhem só que contraste maravilhoso do dourado com o amarelo. Eu amei essa combinação. Agora, como é que a gente vai fazer a segunda lateral? Exatamente igual a primeira, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês. Vamos pegar aqui um metro de fio. Aqui, então, eu peguei um metro de fio e vou fazer os nozinhos aqui na ponta, tá? Então, você vem e faz aí. Passa umas duas ou três vezes por dentro da laçadinha. Puxa. Aqui, vou usar o alicate, que eu consigo apertar melhor. Vou cortar e queimar ali a pontinha. Queimei a pontinha. Agora, eu vou prender o fio aqui na correia pra gente seguir trabalhando. Vou fazer ali o pontinho bem escondidinho. Vou puxar. O nozinho ficou preso lá embaixo. E venho aqui por dentro da pérola seis. Vou sair daqui agora e vou trabalhar as florzinhas. Vamos fazer a primeira flor juntinhos. Então, vamos colocar aqui as cinco pérolas de número seis. Coloquei as cinco. O fio sai de um lado, você vem pelo sentido contrário. Puxamos. Aqui, você vai alinhar pra ficar bem parelhinha ali na correia. Vem aqui pela lateral. Passa por dentro daquelas duas da lateral. E você vai trazer a agulha pra pérola da reta. Trouxe a agulha para a pérola da reta. Você vai posicionar a agulha bem ali no meio da correia pra fazer o primeiro ponto. Puxa. E volta por dentro da pérola. Observem que perfeição que vai ficar esta união. Toda encaixada ficou perfeita. E agora, a gente vai aplicar aqui o miolinho. Coloca a pérola seis. Vem ali na pérola pelo sentido contrário. Passa ela com jeitinho por dentro dela. Passa. E você vai puxar. E voltar por dentro do miolinho. Agora, aqui, pelo sentido contrário. Observem. E agora, basta vocês seguirem até chegar lá no final. Aí, vocês vão fazer parelho ali com a outra lateral. Tá bom, meus amores? Chegando lá no final, vocês vão fazer o mesmo arremate que fizemos aqui. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Retornando aqui com vocês, pessoal, pra mostrar o resultado final deste lindo modelo. Então, ficamos desta forma aqui. Olhem só. Acabamentos perfeitos. Detalhes maravilhosos. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo pra me ajudar. Deixem um comentário. Pode ser um coraçãozinho. Uma dúvida. Um elogio. E se inscrevam aqui no canal. Beijinhos de luz e até o próximo passo a passo.